Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Aos que estão em pé, tome seu assento, Deus abençoe Muito obrigado pela oportunidade Que bom poder estarmos aqui na presença do Senhor Para glorificarmos o Seu Santo Nome E sermos abençoados por Ele através da Sua Palavra Se constitui para mim uma alegria poder voltar aqui A esta tribuna para vos entregar uma Palavra de Deus No ano de 2024 Consecutivamente já é o 14º ano Que venho aqui a esta tribuna entregar uma Palavra de Deus E eu quero dizer da minha gratidão a Deus Ao anjo da igreja, ao bispo Samuel Ferreira A bispa Keila que tem me confiado essa linda oportunidade E dizer que Deus só me confere aquilo que eu não mereço A minha gratidão a Ele por toda a dádiva e bem Que tem me conferido de poder estar aqui Fica aqui a minha gratidão a Deus pela vida Deste casal que tem sido uma referência não só em São Paulo Mas também no Brasil Agradeçam por mim aqui Fica registrado a minha gratidão Ao bispo Samuel, à bispa Keila E eu já me sinto de Madureira E voltar aqui a esta casa é sempre muito bom Representado pelos meus amigos Que sempre muito bem estão na direção desse santo puto A Deus, pastor Eduardo, pastor Adilson, pastor Calisto, pastor Fernando Deus abençoe esses nobres companheiros Que estão aqui fazendo o trabalho do Senhor Dentre tantos amigos que estão rodeando esta mesa de Deus Príncipes e princesas de Deus nesta noite Quero glorificar a Deus pela vida de todos os irmãos A cantora Elian, que é uma amiga de longas datas Pastor Josué Eu esperei eles lá em casa hoje com um café E eles me deram Me deixaram lá na prova Mas até segunda-feira eu estou esperando vocês lá Tá bom? Vai lá que vai ser mesa de crente Crente tem duas alegrias A primeira é dar glória A segunda é comer Porque boca Boca foi feita para comer e dar glória Né gente? Eu ainda Eu ainda estou me recuperando da passagem de ano Tentei fazer uma esteira para ver se resolvo o problema E vocês vão orando por mim Porque até o final desse mês eu tento perder alguma coisa que eu conquistei Mas é assim mesmo É o carinho dos irmãos Chá de boldo também resolve Essa daí deve ser pernambucana Eita glória Não É carioca Também resolve Ô glória a Deus Mas é muito bom Carinho dos irmãos A todo lugar que a gente vai É recebido pelos irmãos E Crente é assim Crente conta a obra Da glória A gente visita A hora Depois se embola Enche a boca de farofa Come E tudo de crente Tudo de crente termina em comida Não é assim? É oração termina em comida Casamento termina em comida Velório termina em comida E tudo de culto termina em comida E no céu também vai ficar em comida Porque vai ter banquete Então É comida o tempo todo Não está tarde Para eu felicitar a vocês Um 2024 De muita benção Que o seu 2024 Seja recheado De benção de Deus E que o Senhor Continue ajudando você Cantora Eliane Fernandes Leandrinho Que são os nossos amigos Eles estão vindo Para São Paulo Aqui Pastor Eduardo Eles estão Eles congregavam lá Na igreja de Campinas Com o Bispo Ides E estão vindo para cá Acredito que já são Aqui de Madureira E com certeza Vão fazer um lindo trabalho Para o Senhor E eu tenho certeza Que serão bênçãos Vão ser os nossos vizinhos aqui Eu tenho uma palavra de Deus Para vocês Quem quer ouvir Deus falar Diga amém Amém Eu prometo que Até meia noite A gente termina esse culto Amém Quem quer fazer uma vigília aqui Diga amém Amém Sangue de Jesus Tem poder Mateus capítulo de número 16 Versículo de número 13 Cadê o meu sonoplasta aqui Meu amigo Obrigado pelo som Você é uma benção Você é tremendo Se toda a igreja Tivesse esse som Que o Braz tem Eu acho que eu vou levar você Para toda a igreja Pedir para o bispo Te liberar Porque você é uma benção Esses botões abençoados aí Que Deus continue te dando Essa graça Para fazer esse trabalho Tão abençoado Com essa simpatia E Esse amor Pela obra de Deus Parabéns ao bispo Por ter escolhido Você para esse trabalho Tão importante Capítulo de número 16 Do evangelho de Mateus E o versículo de número 13 Quem achou o texto Diga amém Amém Vindo Jesus As regiões de Cesareia De Filipe Perguntou aos seus discípulos Dizendo Quem dizem os homens Que eu Filho do homem sou Vou ficar só com a parte B Quem dizem os homens Que eu O filho do homem Sou Eu queria que você repetisse comigo Diga Quem dizem os homens Vamos lá Quem dizem os homens Que eu O filho do homem Sou A pergunta do texto Que nós vamos usar Para o tema dessa mensagem é Quem é Jesus Repita comigo Um, dois, três Quem é Jesus Vamos lá de novo Um, dois, três Quem Você vai fazer essa pergunta Para quem está do seu lado Olhe para ele Olhe para ela E diga Quem é Jesus Faça de novo Diga Quem é Jesus Levante as duas mãos Bem alto Bem alto Bem alto Bem alto Diga comigo Diga Deus Eu estou Eu estou A disposição Para ouvir Tudo o que preciso E não o que quero Fala com a minha alma Porque a tua palavra Edifica Edifica Exorta E consola Se falares comigo A minha alma Viverá No nome de Jesus Amém Ítalo, Deus te abençoe Muito bom Revelo Se é para aplaudir Jesus Aplauda bem forte Jesus fez uma pergunta E essa pergunta permeia o mundo todo Até os dias de hoje Dentre as perguntas que existem no mundo Da mais contudente Que formam debates calorosos Até o dia de hoje Entre cristãos, teólogos, filósofos e ateus Afinal de contas Todos os homens perguntam Quem é Jesus? Nós não desejamos saber quem é o Cristo Piedoso dos teólogos da religião oficial Nós não queremos saber quem é o Cristo Aquele que é o mero objeto de estudos De livros Não, não, não é aquele Cristo que nós queremos saber Nós não queremos saber do Cristo que É conhecido apenas como um Cristo morimbundo Das imagens Cego, surdo, mudo Que está encostado nas paredes Nós também não queremos saber Do Cristo Do teólogo católico Do teólogo católico Chamado Resma Que é o Cristo da tradição latino-americana Que está colocado nos altares Mas vestido de veludo Porque esse Cristo está muito próximo Das autoridades do poder constituído Esse Cristo Que espera o dia do apocalipse Para nos mostrar uma tirania Para inaugurar um reino Como um déspota bondoso Não é desse Cristo que nós estamos esperando Nós queremos saber o Cristo do evangelho O Cristo que salvou os gentios Nós queremos saber o Cristo que sentou com prostituta O Cristo que entrou entre casas de morimbundos Que perdoou pecadores Que assustou saduceus Que a sua doutrina perturbou fariseus Que entrou nas sinagogas Bagunçou a cabeça daqueles fariseus Que traziam uma doutrina pesada Que nem eles conseguiam carregar fardos pesados E que colocavam cangas na cabeça do povo E que nem eles conseguiam colocar o peso Que de fato eles haviam pesado Não entravam em casas de gentios E Jesus entra em cidade de gentios Prega a pobres É desse Cristo que nós queremos saber E o que a Bíblia quer nos ensinar a respeito desse Jesus? Quem é Ele? Para entendermos quem na verdade foi Jesus Nós precisamos entender quem na verdade foi Ele Através do tema de sua grande mensagem E para entendermos quem foi Ele Nós precisamos entender Ele a partir de seu reino Porque Jesus não falou a respeito de si Jesus não falou a respeito de marcas Jesus falou a respeito de seu reino Os evangelhos, os quatro evangelhos Jesus fala a respeito de seu reino Os historiadores e os evangelistas Mencionam que Jesus durante todo o tempo Fala pelo menos 90 vezes sobre o reino de Deus Jesus não era como os pregadores dessa época Que fala sobre suas marcas de terno Sobre quantos carros tem Sobre quantas casas tem Sobre quantas Contas bancárias tem Jesus falou sobre o reino de Deus Jesus se assentou numa montanha E começou a dizer o que era o reino de Deus Bem-aventurados os pobres Os humildes Os que choram Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça Bem-aventurados os simples Bem-aventurados as crianças Bem-aventurados porque deles são o reino dos céus Jesus vai falando que era o reino de Deus E ele vem dizendo que nesse reino O grande era aquele que se torna pequeno Jesus vai falando que quem quisesse se tornar importante no seu reino Tinha que aprender a ser servo Porque o reino dele era tudo diferente O reino dele era de ponta cabeça Daquilo que pensava fariseus e escriba Ele disse desde muito cedo Ele já ensinava magistrados e doutores da lei Ele estava ensinando E ele chamava chefes de família Ensinando a fazer a sua vontade Ele não aceitou ser manipulado Jesus não aceitava que as pessoas Fizessem o que elas queriam que ele fizesse Jesus não aceitava que as pessoas Fizessem ou transformassem ele Numa coisa que ele não quisesse Ou que ele não fosse Jesus recusou assumir papel de milagreiro Jesus acusou os escribas e os fariseus de hipócritas Porque eles mentiam para o povo Jesus recusou assumir o papel de líder político Porque Jesus não era um político Jesus era Deus Entre os homens Entre os pecadores Para perdoar pecados daqueles que precisavam Quem é Jesus? Ele ressalta Que as pessoas Que dessem para ele Uma agenda Que por sua vez Não era uma agenda Da qual havia sido dada pelo próprio Deus Agora ele estava esperando A confirmação do próprio Deus Pois ele não estava seguindo Uma agenda do homem Quem é Jesus? Jesus foi o homem Que preferiu assumir a cruz dolorosa Quem é Jesus? Jesus foi o homem Que não escolheu o palco Mas escolheu a manjedoura para nascer Quem é Jesus? Jesus foi o homem Que andou entre os pecadores Afinal de contas Jesus é o Deus Que ninguém o impediu de sofrer por nós E aí alguém de repente Deva estar perguntando Mas pastor Por que que você Logo num janeiro profético Começa a pregação Sobre Jesus Sendo que Há tantas oportunidades Para falar Sobre portas abertas Sobre chaves Sobre oportunidades Sobre tantas coisas E você logo vem falar Sobre quem é Jesus? Esta noite eu quero te convidar A pensar sobre o evangelho Porque sem Jesus Não existe salvação Sem Jesus Não existe perdão de pecado Sem Jesus Não existe batismo com o Espírito Santo Sem Jesus Não existe igreja Sem Jesus Não existe calvário Sem Jesus Não existe céu Sem Jesus Não existe graça Sem Jesus Não existe maravilhas E nem dons espirituais A raiva do diabo Não é por conta De nós estarmos aqui Atravessando janeiro Em busca das coisas materiais Paulo disse Se nós esperarmos em Deus Somente nessa vida Nós seremos os mais miseráveis Deste mundo Mas benditos são aqueles Que entendem A grandeza do porvir E a grandeza do porvir Foi no homem Aquele que desceu Esvaziou-se Como Deus Se fez homem Habitou entre nós Não se usurpou Habitou em nós E se esvaziou Subiu até o madeiro E nós estamos aqui para dizer A ele toda honra A ele todo louvor E a ele toda glória Eu queria que você Virasse para quem está Do teu lado E perguntasse para ele E diga Quem é Jesus Afinal de contas Pastor quem é Jesus? Jesus é o Deus Jesus é o Deus que Em hipótese alguma Ninguém o impediu De sofrer por nós E eu queria te convidar Para que você viesse Um pouquinho comigo Para a gente pensar No calvário Porque a gente é crente Mas a gente Leva um pouquinho Muito do nosso Econcentrismo A gente coloca muito O homem no centro E a gente tira Deus do centro E coloca a gente E me parece Que num culto Como esse A gente tira Deus do centro Por muitas vezes Eu não estou falando Dos domésticos Na fé Mas eu estou falando Nos emergentes Cristãos E que vem com causas Eu sei que todo mundo Aqui tem causa Tem gente aqui Que está desempregado Tem gente aqui Que está com porta fechada Tem gente aqui Que está com casamento Para acabar Tem gente aqui Que tem conta para pagar Todo mundo aqui Tem IPVA Quem tem carro Tem gente aqui Que tem IPTU Tem gente aqui Que está com crise Tem gente aqui Que está desempregado Tem gente aqui Que está doente Mas tem gente aqui Que vem com tanta necessidade E coloca o seu eu Tanto no centro E vem assim dizendo Senhor É meu último janeiro E se tu não me der vitória Eu não volto mais na igreja Eu tenho uma coisa Para te falar Deus não está nem aí Para a sua pressão psicológica Deixa eu dizer uma coisa Para você Deus não está preocupado Com as suas contas Que tem para vencer Deixa eu dizer para você Deus não está preocupado Com a prestação do seu carro Não, 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 não Deus não está preocupado Porque isso São coisas da vida corriqueira Isso são coisas da vida corriqueira Isso são coisas supérfluas Ele vai nos dar vitória Porque nós estamos na vida terrena Mas a maior grandeza É nós colocarmos A nossa vida Na atmosfera da vida espiritual E entendermos que Quando alinhamos a nossa vontade A vontade da cruz E entendermos que A nossa vontade A vontade da cruz Está em sabermos Que o Salvador Já pagou as nossas contas Porque a nossa maior conta Não é a conta da Enel A nossa maior conta Não é a maior conta Da imobiliária A maior conta Não é a maior conta Da concessionária A maior conta Não é a conta Da fatura Do cartão de crédito A maior conta Era o pecado Que estava alto E que nós não tínhamos Dinheiro para pagar Prata não pagava Ouro não pagava E o rei desceu E disse A dívida está paga Quando a gente entende Esse negócio O resto está pago Pega na mão do teu irmão Pega na mão da tua irmã Pega na mão dele Pega na mão dela Diga para quem está do teu lado Diga Pensa nas coisas celestes Diga para ele Segura na mão dele Segura na mão dela Diga Pensa nas coisas celestes Diga Entende quem é Jesus Diga Entende quem é ele Porque se você entender Quem é ele Se você pensar Nas coisas de cima O resto Te será acrescentado Entende Entende Que ele cuida Entende Enquanto você está aqui Adorando a ele Ele está cuidando Da tua casa Ele está cuidando Da tua família Está cuidando Da tua saúde Está cuidando Da tua casa Ele é Deus Vem no glória Vem no glória Comigo Vem 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 Cadê os vasos Cadê os vasos Cadê os domésticos Na fé Cadê 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 Quem Quem é Jesus Quem é Jesus Jesus é o Deus Que ninguém o impediu De sofrer por nós Ouça Jesus foi acusado E perseguido Jesus foi acusado Pelo Estado Pela religião Os judeus Por inveja Acusaram ele Por sedição política Colocaram ele Contra o Estado Acusaram ele De sedição política Questionaram as suas Motivações A sua missão Foi acusada Jesus não queria Trono Jesus queria Cruz Jesus não queria Brigar por Pilatos Jesus não queria Brigar com Herodes Jesus veio Para Calvário Jesus veio Para a Cruz Jesus Jesus não queria Cadeira Jesus não queria Brigar com César Porque quem é Vaso Não briga Por cadeira Quem é Vaso Não briga Por cargo Quem é Vaso Já tem o seu lugar Quem é Vaso Já tem o seu papel Pega na mão de quem Está do teu lado Diga para ele Diga para ela Diga E o palco de Jesus Não está fraco Diga E o palco de Jesus Foi o Calvário Está fraco Diga E o palco de Jesus Foi a justiça de Deus Ei Ei O mesmo povo que viu O mesmo povo que viu Os milagres gloriosos De Deus Que o viu Os levantando paralíticos Curando cegos Purificando leprosos Ressuscitando mortos Agora estão zombando De Cristo Jesus sabia disso A mesma multidão Que bateu palma Dizendo Osana Agora vai zombar Agora vai criticar Quem é Jesus Quem é Jesus Quem é Jesus Jesus é o homem Ouça Jesus é o homem Deus Porque ele carrega Duas naturezas Ele tem a natureza divina E ele tem a natureza humana Jesus é o homem Deus Ou Deus homem Que tem a capacidade De entender Que quem o estava Seguindo No mesmo tempo Que dava glória Falar Rosana Tinha a capacidade De dizer Crucifica Quem é Jesus Jesus é o Deus Que submeteu A pior agonia humana Ouça Um estudioso francês Um doutor Um médico Chamado doutor Barbete Dando a possibilidade De compreender Realmente as dores De Jesus Ele disse Que Jesus Entrou em um estado De agonia Tão profunda No Getsemane Que ele escreve Dizendo o que Lucas Disse Porque Lucas Também era médico Ele disse Ele disse que Jesus orava Intensamente E o seu suor Se transformou Em gotas De sangue E aí ele diz Com precisão Porque ele é um clínico E ele diz que Esse suor Que se transformou Em gotas De sangue Especificamente Esse nome técnico Se chama Hematitrose É um nome técnico É um fenômeno Raríssimo Que produz Em condições Excepcionais Para provocar Em uma pessoa Numa condição De fraqueza física Quando a pessoa Está sendo levada A um abatimento Moral Violento Causado por Uma profunda emoção Por um grande medo Encurralado E era exatamente Assim que Jesus Estava se sentindo Ele estava se sentindo Aterrorizado Pelo medo Pela angústia Pela terrível E grande agonia De se sentir Carregado Pelo pecado De todas as pessoas Do mundo inteiro Dos homens De ter sido esmagado Por toda a humanidade E a grandeza De Jesus É que ele mesmo Sendo esmagado E torturado No Calvário No Getsemane Ele se mantinha Firme Porque ele já Estava vendo Na onisciência Dele 4 de janeiro De 2024 A igreja do Braz Aqui na Celso Garcia Um número De aproximadamente Cinco mil pessoas Dentro desta casa Dizendo 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 Osanas Bendito Bendito E então Ele estava Sofrendo Dizendo Vai valer a pena Vai valer a pena É por isso Que sofrer Pelo Evangelho Vale a pena É por isso Que ser crente Vale a pena Eu queria Que você pegasse Na mão Desse crente Que está do teu lado E dissesse Para ele E para ela Diga Se Jesus Sofreu a dor Angustiante Do Calvário Toca nele Segura na mão dele Na mão dela Diga Seja firme Na fé Diga Seja firme Na fé Aprenda Com Jesus Diga Suporte As dores Angustiantes Da prova Diga Para quem Está do teu lado Diga Ainda que você Sui Sangue Ainda que você Seja espremido Eu vim pregar Para alguém Aqui Que está dizendo Eu não aguento Mais Eu vim Profetizar Vai Aguentar Eu vim Pregar Para alguém Que está dizendo Eu vou Abandonar Tudo Deus está dizendo Vai nada Faça como Jesus Olha Para frente Olha Para frente Olha Para frente A prova Presente Não há De se comparar Com a glória Futura Em que te Há de ser Revelada Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu estou sentindo ele passar aqui Parece que eu estou vendo ele andando aqui Descalso Passando na galeria Passando aqui no meio Passando na cabine do som Hoje eu estou sentindo Hoje eu estou sentindo que ele resolveu andar aqui no meio da Debrais Andando na tribuna E ele está dizendo para alguém aqui Eu sei da tua prova Eu sei que o teu ano Eu sei que o teu ano de 2023 foi difícil Mas se eu suportei a prova Você também vai suportar Eu estou tomado pela virtude do céu E sinto de pregar para você aqui nesta noite Que o céu me toma nesta noite para profetizar E eu vou profetizar para quem está crendo Porque nesta noite só veio aqui provado Só veio aqui quem crê na palavra Incrédulo não vem para um culto desse Noveleiro não vem para um culto desse Mentiroso não vem para um culto desse Carnal não vem para um culto desse Esse culto é só para quem crê no Evangelho Só para quem crê no poder da graça Só para quem crê no poder da transformação E o céu manda pregar Nove e vinte da noite Ele está dizendo Eu irei adiante de ti Quebrarei as portas de bronze Despedaçarei os ferrolhos de ferro Eu estou sentindo ele andar aqui Alaste E aonde tiver alguém Que conhece os passos dele Vai começar a sentir ele aí Agora Pega Pega Sente ele Abraça ele Toca na orla dele Recebe a mão dele agora Pega 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 Obrigado. Eu não sou de fazer esses negócios, mas eu preciso fazer. Cantora Eliane, vem cá. Eu preciso que a senhora dê um abraço lá na Damares e coloque a mão na barriga dela. Porque Jesus está dando um livramento para Damares na vesícula. O diabo está querendo dar um golpe de enfermidade nela. E hoje o doutor Jesus vai curar. A morte não te toca. Recebe cura agora. Eu vou deixar você adorar do jeito que você quiser. Boa noite. Boa noite. Ele está andando aqui! 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 E... 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 E...